E aí, guim funk insano, se potaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê Vou fazer do jeito que ela gosta Tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Baforou do vermelho, o lançado singa Novinha, tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Vai sentando, rebolando 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 Tá tremendo tua piriquita, tremendo tua piriquita Baforou do vermelho, o lançado singa Baforou do vermelho, o lançado singa O lançado singa O lançado singa Novinha É a funk insano, tá? É a funk insano, tá? Aê, tu conhece o Vitor Souza? É a funk insano, tá? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê